É ação! O número um, tá neto! RxGS nós tamo nesta! Moleque pede muita favada! Moleque pede muito a favada! Moleque pede muita favada! Moleque pede muita favada! Como a cuca da gasto! Como é que ela gasto! Como a bosta da gasto! Com franguitão e papo! Com bicho e com brasse! Só não vale a pena se me disse! Oi, vai, fume, tá aqui pra bestia! 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 Oi, cê toma! Bobula, toma! Acente em cima e na técnica! Se vai entrar! Cê entra assim! Pra PT! Pra tirar cê! Entra! Cê entra assim! Pra PT! Pra tirar cê toma! Ei, ei! Olha só o que ela tá a fazer! Xei! Olha só o que ela quer fazer! Xei! Olha só o que ela tá a fazer! Quem sabe 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 MOLA MOLA Como a cuca la gasto Como a éca la gasto Com a bosta la gasto Com franguitê e papo Com bicicleta e com o raste Só não vale a pena se mentisse Oi, foi fume, tá aqui pra bestia 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 Não vê fazer seus dedos VITOX PRODUÇÕES O BLOCKER DAS NOVIDADES AGENTO GIME NA TÉCNICA SOU VIVÕES A DETONIA DA NINSA DEVISÃO OIÊ PESSOAL SOMINHOTA ISSO É PRODUÇÕES PRODUÇÕES TODO VISUAL SHOW YEAH MOE GANG MUSIC